Um Dia Diferente é o nome do projeto de extensão desenvolvido pelo PET Educação Física da UFU. Hoje, o cenário escolhido para os jogos e brincadeiras foi a piscina. Tras as crianças para vivenciar essa realidade do curso, a iniciação esportiva, para mostrar para eles que a Educação Física tem várias áreas que podem ser abrangidas dentro da escola e também fora, aqui no curso. O projeto Dia Diferente existe há três anos e acontece uma vez por semestre, uma oportunidade de iniciar os estudantes no esporte. Principalmente para estimular a atividade física para crianças de escolas, de ensino público, para vivenciar algumas atividades que não estão inseridas dentro da escola. Então a gente traz essas novas atividades para que eles possam ter uma iniciação esportiva e estimular também a atividade física para eles. As crianças e jovens estudam na Escola Estadual Amador Naves. Os participantes dessa edição fazem parte do projeto de elevação de escolaridade da Secretaria de Educação e Fundação Roberto Marinho. São meninos que a gente está fazendo o resgate da autoestima deles, meninos que estavam parados na escolaridade deles. Nós estamos aí trabalhando nesse projeto. E esse trabalho diferenciado do PEC junto com a Escola Estadual Amador Naves é muito importante, é um trabalho diferenciado que sai do meio do âmbito escolar deles e vai levar eles a exercitar mais o movimento corporal, a prática de educação física, levando eles a até desenvolver melhor na própria prática escolar da escola. Os estudantes se divertiram na atividade do Dia Diferente. Eu queria agir mais com os colegas, aprendi muitas atividades aquáticas aqui. Aprendi muitos saltos e compartilho com os colegas, ver o que é melhor e conseguir melhorar o físico. Faz tempo que eu não faço atividade. Assim como diz o nome da atividade, hoje é um dia diferente. Para os estudantes que têm oportunidade de sair de sala de aula e praticar esporte e para os alunos do PEC Educação Física que têm oportunidade de ensinar. Esse é um projeto de extensão que tem uma via dupla. Os alunos ensinam, mas também aprendem muito com essas crianças. Obrigado.